Como eu falei para vocês, então agora a gente tem que continuar pegando os outros dados, como por exemplo News, Most Popular e etc. Mas antes disso, eu vou fazer uma coisa para organizar um pouco melhor a nossa query, que é utilizar uma coisa chamada Fragment. O que é um Fragment? A gente pode ter uma query aqui, que pode ser que tenha dados reutilizados ou não, ou até uma query muito grande que a gente quer dar uma diminuída nela. Para isso, a gente pode utilizar esse Fragmento. Fragmento é um pedaço de uma query que a gente deseja. No caso, por enquanto, a gente só tem o Banner, e o Banner vai ser só utilizado na Home. Então, a criação desse Fragmento não vai nem ser pela questão de reuso, mas pela questão de deixar a query menor, mais organizada. Então, para poder fazer um Fragment, é o seguinte. Assim como a gente tem a query, eu venho aqui e eu tenho uma coisa chamada Fragment. Eu dou um nome para o Fragmento, no nosso caso, eu vou chamar de Banner Fragment. Eu tenho que dizer que ele é um Fragmento de onde? No nosso caso, ele é um Fragmento da tabela Banner. Então, Fragment On, e aí se você quiser apertar Ctrl Bar de espaço, ele dá as opções, como você pode ver. No nosso caso, é Banner. E aí, aqui dentro, eu posso passar o Fragmento em si. Qual é esse Fragmento? É todo esse pedaço aqui. Então, eu vou pegar todo ele e vou passar ele aqui para dentro. Então, com isso daqui, eu posso pegar esse Fragmento e reutilizar em vários lugares. No nosso caso, eu vou reutilizar somente aqui em Banners, mas eu poderia reutilizar em outras partes. E aí, para usar o Fragmento, é bem simples. Basta você apertar ponto, 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 certo? E o nome do Fragmento, que no nosso caso aqui é o Banner Fragment. Fizemos isso daí, se eu der um Play, nada mudou. Absolutamente nada mudou. Então, temos aí os nossos Banners aqui sendo listados normalmente, ok? Isso aqui serve só realmente para a gente poder ou reutilizar ou organizar melhor. Então, o que eu fiz aqui, agora a gente vai fazer lá no nosso Client. Então, aqui eu tenho uma pasta Queries, né? Eu vou criar uma nova pasta agora, que eu vou chamar de Fragments. Então, Fragments, certo? E aí, aqui no Fragmento, eu vou criar esse Fragmento aí, que é o Fragmento do Banner. Eu vou vir aqui, newfile banner.ps. E aí, igualzinho, eu tenho para uma query exatamente igual. O que eu vou fazer é copiar isso aqui, inclusive, porque é a mesma coisa, né? Eu vou mudar aqui só para o nome que vai ficar um pouquinho diferente, que a gente vai botar o quê? Ao invés de Query Home, eu vou botar como Banner Fragment, ok? Detalhe, como não é uma query, como eu não vou rodar isso lá no nosso Front, ele sempre vai ser chamado dentro de outras queries, eu não coloco naquela estrutura de tudo maiúsculo. Eu boto ele só numa estrutura assim, ok? Que aí eu vou botar aqui, aqui. Inclusive, como que está bem igual, né? Eu só vou até apagar aqui, eu não vou nem copiar de lá. Eu vou fazer aqui de novo. Então, ao invés de Query, eu tenho Fragment. E aí, aqui, Fragment. Banner Fragment on Banner, ok? Então, temos isso aí, é o nosso Fragmento. E aí, como eu posso utilizar o Fragmento na nossa Query, por exemplo? Para isso, é simples. Vamos vir aqui em Home. No lugar aqui desse conteúdo todo aqui grande, eu vou botar aqui, ponto, 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 Banner Fragment, certo? Só que, como esse Banner Fragment não está junto na mesma Query, eu tenho que passar esse valor aqui como se fosse uma variável. Então, do lado de fora da Query, eu vou chamar essa variável. Então, como é uma variável, eu uso esse cifrão. E aí, aqui, eu chamo o Banner Fragment. Fiz isso daí. Ele já tem, portou aqui em cima. E aí, tem que funcionar, ok? Então, temos aí outro detalhe importante. Como a gente criou um novo Fragmento, fizemos uma alteração aqui, temos que gerar os tipos. Então, yarn types generate. É bem rapidinho, não demora, mas é importante fazer isso aí, ok? Porque aqui no generated, ele criou para a gente o Banner Fragment, que tem aí os tipos do nosso Banner. E aí, vamos ver se está funcionando, então, lá na nossa Home. Então, vim aqui para a Home, vou dar um refresh, e ele continua funcionando. Temos aí, ó, Rio de Promotion, o Cyberpunk, o Horizon, tudo funcionando, ok? Então, nisso, a gente aprendeu como utilizar o Fragment, como criar o Fragment aqui, né? Lembrando que ele sempre tem que pensar, é o Fragmento dentro de quem? No nosso caso, dentro da tabela Banner. Depois disso, nós aprendemos como chamar um Fragmento numa Query, e como esse Fragmento não está junto com a Query, como passar via variável para dentro da Query, ok? Então, isso é um detalhe importantíssimo, porque para os próximos vídeos, a gente vai ter mais Fragments, então, é importante da gente entender isso aí, porque os outros a gente vai utilizar não só para facilitar, que foi o caso do Banner, mas também para reutilizar.